Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo, filho, não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jo... Que que vai começar? Tá jovem então, tá ligado? Eu apriagá Tudo louco mesmo, não sei que até não sei durante Roda cultural, batalha do tranq O que vocês querem ver? Sangue! Sangue! Na verdade MZ se diga aqui nesse provisando Seu nome MZ porque você é muito zoado Então você vai me ganhar na briga Como que tu quer gastar com esse bigode de formiga? Começou no... Começou no... Começou... Começou no tempo errado Eu vou ser bem verdadeiro com bigode de formiga E você vê que esse cabelo deixa quieto Porque MZ não é zoado, é zoeiro Parceiro eu tô treinado igualzinho o Beto Carreiro Ei, ei, ei Mas na verdade vem comigo de brincadeira Você não é o Beto Carreiro Você é o Beto Carreira Na verdade MZ não arrima a vaga Até porque meu bom no hoje só carreira acaba Minha carreira nunca acaba Não espera que enlouqueça Essa porra é melancia com alface na cabeça Porra! Me explica esse corte Caiu contra MC Infelizmente tá sem corte Ae, 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 ae Eu chego na levada improvisada Essa levada é prepotente Viou o meu cabelo piolho tá na minha frente Gente, o PLC é Eu maluco ou ciruga Tá piolho ou ou pruga Bigode de formiga Amigo desempenha Aqui não tem problema Entenda esse sistema Vivo a ser prato frio Mata alma e envenena Assim pode enganar e dançar numa macarena Você falou de envenena Na verdade essa é pretende Até porque vou mandar um venço inteligente Meu intolerante, você é pretende Você falou meu mano se amarra na serpente Você não é capaz Igual o camisinho que não tem problema Não é eficaz Assim tu perde o foco Sua rima é mais comum Do que carnaval ter um bloco Ae, ae, ae Meu mano tá ligado Vê se é chapota É, carnaval é um bloco Vocês um bloco de nota Até porque Eu já presquero É bloco de nota Pra mim ganhar MV Lota 0 Mas não é bloco de nota Amigo eu vou falar pra tu Segue a mão Pra esquerda Pra direita Porque eu tenho movimento Eu tenho conhecimento Você não tem fundamento Cantei um botão, Morty Dê-me um peda Oh man, ok Alright A boca da raça é o fim Oi Já te chamei pra mão Pra te mamar Até porque cê sangue mano pra ti Eee Até porque cê ganhou Mamão, mamão, mamão Mamão, mamão Mamão, mamão, mamão Mamão, meu amigo me chamando Você sabe quem te faz Mas eu tô louco, eu tô trabalhando Ai, acho que mamão o que ele falou É, ah Irmão do CP1 Mamão papaya Papaya Tu quer me papar, me mamar Mas não sei quem é Mata maru com meu parceiro Que sabe qual é Marcinho Aguardando a mananta para essa mulher Ei Chegando a levada Camarada fazendo pistola E você falha de mal meu papaya Vem se brotar na praia Dei um tapa na tua cara Vai, taça da na praia Ei Chegando a levada Vem comigo dar o talidário Não é Jesus Até porque cê sabe assim, mil Eu te demito dar um quilo Meu amigo, tô falando de vacilo Pelo amor de Deus Me explica, meu amigo Que que é aquilo É, 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 é É, é, é 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 É 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 Presença do Gabigol, o abelô do Bruno Henrique! Top é reto, jogo no freestyle e eu sou o MC completo O que é o Bruno Henrique? Tem o Gabigol E o que é o MC? Tem lançar o Speed Flow O MC é o cara que te caiu aqui agora Amigo, você vê como a plateia gosta Sua doença é diferente, mas ela ainda é rara Sua cara entrou no cu e o cabelo saiu na cara! Caralho, eu perguntei pro DJ, já virou o beat, ele falou que não É incrível Rapaziada! Segunda semifinal da noite Eu espero que vocês votem certo, da melhor forma possível Quem grita pra um, não grita pro outro, certo? Rima ganha de rima Na minha esquerda, MZ Na minha direita, PH Marulho, criança, batalha, pro frio, arreio pro histórico do MC Marulho, criança, batalha, pro frio, arreio pro histórico do PH PH MZ MZ para a próxima, tropa MZ para o quê? MZ para o próximo